Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim Se levantou pra afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi Ele é pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim Mas aquele dia com uma pedrinha, ele derrubou a gloria Você pode ser pequenino, pequenino, pequenino Mas o nosso Deus é grandão, é grandão, é grandão assim Assim ó, assim ó, não dá nem pra mentir Assim ó, assim ó, Deus é grandão assim Assim ó, assim ó, não dá nem pra mentir Assim ó, assim ó, Deus é grandão assim Aleluia! Glória a Deus! O gigante fez teu grandão assim Grandão assim, grandão assim Se levantou pra afrontar o povo de Israel Mas o Deus do céu não muda a ver Ele era pequenino, pequenino assim Não, pequenino assim, pequenino assim Mas naquele dia, como uma pedrinha Ele derrubou orgulhinha Você pode ser pequenino, pequenino, pequenino Mas o nosso Deus é grandão, é grandão, é grandão Assim ó, assim ó, não dá nem pra mentir Assim ó, assim ó, Deus é grandão assim Assim ó, assim ó, assim ó, não dá nem pra mentir Assim ó, assim ó, Deus é grandão assim Você pode ser pequenino, pequenino, pequenino Mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão Assim ó, assim ó, não dá nem pra mentir Assim ó, assim ó, Deus é grandão assim Assim ó, assim ó, não dá nem pra mentir Assim ó, assim ó, Deus é grandão assim Deus é grandão assim, Deus é grandão assim Deus é grandão assim, Deus é grandão assim ó Foi com muita música Eu tô muito rindo